A história do Brasil, ela está se transformando em uma farsa, um congresso nacional. Nesse estante da história do Brasil, virou um palco, onde só os representantes do povo, salvos novos de estação, não fazem nenhuma coisa, se não lembrem de seus interesses e de suas ambições. Vamos admitir, então, que a principal, a mais alta aceita é a nacional política, seja exibida por pessoas que fazem sinistro, comprovadamente pergunte, reconhecidamente psicopata, abertamente mentiroso, nunca mais alta sobre a educação do povo e cresce. Então, como o Brasil inobedece a nome dele? Pois ele não desce, é dignamente, de imigração e de imigra, diante do hotel mesmo e declaração moral. Ele não desce, afirmamente, e se não chegar na família, eu sou um populista, ele se impira, e 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 se impira, em permanente noовito terminou parceria e propósito, mas levaram com sons e coragem, para lutar, com certeza, para vitória. Justamente neste momento, em que nós se precisávamos de paixões para viver com o espírito de Natal, nós temos que enfrentar essa luta em classes sociais, as elites sociais ou das classes populares. E o golpe contra a democracia Nesse momento, meus irmãos e meus irmãos Só nos resta ir para as ruas Gritar em favor da paz Contra o golpe pela democracia Faz algum tempo que as forças da direita e as religiosas sociais Mostraram sua cara numa mobilização Abrindo cartaz com esse dizer Todos nós somos Eduardo Cunha Por que eles tiveram vergonha De domingo passado voltar às ruas? Sabe por quê? Porque a cara deles é a mesma Eles continuam sendo todos Eduardo Cunha E o Brasil vai ser impotente diante disso? Absolutamente, tomemos as ruas Qualquer um que for ciente do seu papel de cidadão E já que o Brasil, nesse momento O povo do Brasil Não tem uma representação política confiável Atenção à democracia do mundo todo O povo do Brasil não tem uma representação política nacional confiável Então que os setores e os movimentos sociais Sejam o espaço para nós cumprirmos o nosso dever de cidadãos e de cidadãs Não vai ter golpe ao nosso grito permanente Muito obrigado Atenção à democracia do Brasil 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 Atenção à democracia do Brasil